Para isso terá que pagar uma indenização ao Portland de Santo António de 20 milhões de pesetas, com o valor a rondar os 25 mil contos. O Sporting já disse que está disposto a pagar este valor, vamos ver então se chega ou não a acordo. Ricardo Andrinho quer ficar em avalada, por outro lado tem um contrato com o campeão europeu. Dizer só já agora, a propósito, que essa equipa ao Portland de Santo António é treinado pelo eixo da Ciência Internacional, Javier Esquizoen. E é um jogador, aquele que é considerado por muitos como o melhor jogador do mundo, Jackson Richardson, campeão do mundo pela França e que foi também um dos motores da vitória na Liga dos Campeões deste ano com a camisola do Portland de Santo António. Começou a partida, posto bola para o Sporting, Luís Gomes. Paulo Faria, empurrado por Ricardo Costa, o árbitro diz que não.